Um de nossos ouvintes enviou a seguinte pergunta Pastor John, como um profissional de saúde, estou interessado nos benefícios de práticas orientais como yoga e tai chi por causa dos benefícios que oferecem para a saúde Um cristão pode praticar esse tipo de coisa que tem raiz no misticismo com a consciência tranquila? A primeira coisa é que há duas maneiras de abordar questões sobre as práticas da vida A primeira é a que chamo de abordagem minimalista, da santidade e da piedade E a outra é maximalista Em outras palavras, no primeiro caso a pergunta típica é O que há de errado com isso? E a pergunta se aplica aos filmes, à música e etc As crianças frequentemente perguntam aos pais O que há de errado com isso? E a outra abordagem não é perguntar o que há de errado Mas é perguntar se me fará mais parecido com Cristo Se é algo que me deixará mais dedicado a Jesus Se me deixará mais poderoso e cheio do Espírito Santo Se minhas orações serão mais eficazes por causa disso Se eu serei mais corajoso para testemunhar Se me deixará mais fraco Se contribuirá para que eu tenha mais discernimento espiritual Sobre os caminhos de Satanás no mundo Se me ajudará a juntar tesouros no céu Se me ajudará a encontrar alegria em Deus E em tudo que ele é para mim em Jesus São duas maneiras de lidar com a vida Eu posso maximizar minha piedade e minha santidade Aproximando-me de Deus Ou eu posso simplesmente tentar fazer o máximo das coisas possíveis Sem explicitamente cair no pecado Com isso, minha intenção não é sugerir que sempre que você lida com uma atividade questionável Você precise optar pela renúncia depois de refletir sobre as coisas dessa maneira Eu só quero que as pessoas aprendam a lidar com essas questões Com uma grande paixão pela piedade E que não pensem somente em termos minimalistas Essa é a primeira coisa que eu queria falar A segunda coisa É que tanto o yoga Quanto o tai chi Com base no pouco que eu sei E no pouco que eu pesquisei Tem suas raízes em cosmovisões orientais E essas raízes são profundamente Antagônicas no entendimento cristão de Deus E da maneira que ele opera no mundo O yoga é para o corpo O que é o mantra para a boca Uma explicação diz que No mantra A pessoa tem que entoar uma palavra Ou uma frase Até conseguir transcender a sua mente E suas emoções E no processo é possível descobrir e alcançar a supraconsciência Então, é o uso de uma palavra como mantra Para alcançar a supraconsciência Em outras palavras Os exercícios de yoga Fazem parte desse tipo de repetição verbal E filosofia sobre a maneira de se mover Física, emocional e intelectualmente Em direção a essa supraconsciência Então, o yoga foca em uma harmonia entre mente e o corpo O yoga deriva sua filosofia O yoga deriva sua filosofia de uma crença metafísica indiana A palavra yoga vem da língua sânscrita E significa fusão ou união E o objetivo final dessa filosofia É alcançar um equilíbrio entre a mente e o corpo E alcançar um tipo de iluminação através do mantra E determinados tipos de exercícios físicos E posturas meditativas Para alcançar esse objetivo O yoga faz uso da respiração Da postura Do relaxamento E da meditação Para alcançar uma vida equilibrada Saudável e alegre É assim que é descrito em muitos lugares na internet Então, se você for no site do YWCA Minneapolis Uma ONG americana E clicar em aulas de ginástica Há 22 referências ao yoga Yoga para iniciantes Yoga para pessoas com esclerose múltipla Yoga para jovens Dança yoga para jovens Yoga para todos e etc O mesmo se aplica ao Tai Chi Mas com menos intensidade O Tai Chi tem raízes religiosas E metafísicas chinesas E, segundo uma definição Entende-se que o Tai Chi É o mais alto princípio Do qual toda a existência procede O Supremo Absoluto Esse é o significado de Tai Chi O Supremo Absoluto Cria o Ying e o Yang O movimento gera o Yang E quando sua atividade chega ao limite Transforma-se em tranquilidade E, através da tranquilidade O Supremo Absoluto gera o Ying Quando a tranquilidade chega ao limite Há um retorno para o movimento E o movimento, a tranquilidade E a alteração se tornam a fonte do outro As transformações do Yang E a união do Ying Produzem tudo E esses, por sua vez Produzem e reproduzem O que faz com que o processo nunca tenha fim É mais ou menos o que eu aprendi com minha pequena pesquisa Os cristãos têm uma cosmovisão Radicalmente diferente da visão de mundo Moldada pelo Yoga Ou da visão de mundo Moldada pelo Tai Chi Nossa maneira de enxergar a história De enxergar a Deus E de entender O que é o bem-estar É radicalmente diferente No cristianismo Progredir em direção à inteireza Se dá através de um Deus Que se comunica de maneira inteligível Através da língua Por meio de uma pessoa Jesus Cristo Que se torna plenamente humano E fala de maneira inteligível para a mente Não anulando a mente Que através da sua morte e ressurreição Objetivamente Prevalece contra um Satanás real Contra uma culpa real diante de Deus Através de uma real mensagem do Evangelho a nosso favor De uma vez por todas na história Fundamentada em eventos históricos Através de uma compreensão consciente dessa mensagem Em nossas mentes Através da fé em Cristo Pela habitação do Espírito Através das promessas Que foram compreendidas e cridas Através da alegre meditação Sobre essas promessas objetivas Através da transformação do Espírito Santo Através de palavras objetivas Que são inteligíveis Enquanto meditamos E progressivamente Nos tornamos semelhante a Cristo Ao contemplarmos a glória dele Na palavra e no Evangelho Através de obras práticas Que nos levam a ajudar outras pessoas Através de uma vida de transformação Para a piedade e para a vida eterna Em que Deus é a nossa alegria para sempre Isso é o cristianismo É totalmente diferente do tipo de cosmovisão Que está por trás das práticas meditativas Físicas, emocionais e intelectuais Que fazem parte do Yoga e do Tai Chi Considere a visão cristã Sobre a saúde e sobre o corpo Se você perguntar O que isso tem a ver com o corpo? O que isso tem a ver com os exercícios E com coisas que fazemos com o corpo? Eu responderia Que a visão cristã sobre a saúde do corpo É uma visão disciplinada E realista Que tem as seguintes características 1. Nós somos seres caídos E estamos sob uma maldição Uma maldição física Intelectual e emocional Sobre toda a criação E, por isso, todos morremos 2. Nós ressuscitaremos dos mortos Se tivermos fé em Jesus E essa é a saúde Que em última análise Almejamos ter Nós teremos um corpo Uma alma e uma mente Perfeitamente saudáveis Nos novos céus e nova terra Depois da ressurreição E é essa a nossa glória Essa é a nossa esperança 3. Enquanto isso Nossa natureza exterior Está se definhando Mas a nossa natureza interior Se renova de dia em dia 2 Coríntios 4, 16 4. O exercício O exercício corporal Para pouco aproveita Como diz Paulo Mas O exercício espiritual Para tudo é proveitoso 1 Timóteo 4, 8 Da maneira que eu descrevia Um minuto 5 Nós não devemos Nós não devemos Desnecessariamente Causar danos Aos nossos corpos Que são o templo Do Espírito Santo E nós devemos buscar Utilizar os nossos corpos Da melhor forma possível Nos objetivos Que Deus nos deu Então A saúde física É maravilhosa Mas não é o objetivo É um meio De alcançar objetivos Muito maiores Mas também Não é o mais importante Pois há outros meios Que são mais importantes Do que ter um corpo Super em forma 6 É possível Que alcancemos Os nossos maiores objetivos Através da morte Arriscando as nossas vidas E contraindo ebola Malária Ou cegueira dos rios Em alguma atividade missionária Nós não buscamos O bem-estar físico Como a coisa mais importante É um objetivo útil Mas é secundário Pois é um meio De alcançar algo maior E há situações Em que precisamos Intencionalmente Arriscar as nossas vidas Por amor de outra pessoa 7 E a última coisa Seria que qualquer Atividade física Que começa A substituir A busca por santidade E o serviço sacrificial No qual às vezes É necessário Dar a própria vida Provavelmente está começando A ser tratada Como uma religião Parece-me Que o yoga E o tai chi Já se identificaram Através do próprio nome Eles já levantaram A bandeira Eles já levantaram A bandeira Da cosmovisão oriental Através dos próprios nomes Yoga E tai chi Então Na minha opinião Ao me esforçar Para maximizar Em vez de minimizar A minha busca Pelos objetivos de Deus E pela prosperidade Da minha própria alma Eu seguiria Por outro caminho E buscaria Outro tipo de exercício Você ouviu John Piper Responde Produzido por Ministério Fiel Desiring God E Voltemos ao Evangelho Para acessar Mais conteúdos Gratuitos Como este Acesse Voltemos ao Evangelho .com 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 .com